Olá, é sempre muito bom ter a sua companhia aqui no nosso canal e nas nossas plataformas de áudio. Todos nós sabemos que diversas enfermidades foram desencadeadas ou agravadas durante a pandemia. Boa parte delas por causa do estresse e ansiedade gerados pelas incertezas. Um dos problemas que se tornou mais frequente foi o bruxismo, caracterizado pelo ranger ou apertamento exagerado dos dentes durante o dia ou a noite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a disfunção afeta cerca de 84 milhões de brasileiros, equivalente a 40% da população. Diante de tantos casos, eu pedi para o cirurgião dentista, o Edson Gonçalves, arrumar um tempinho na concorrida agenda dele para falar sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Edson? Seja bem-vinda. Uma honra estar aqui com você novamente. Oi, pessoal. Tudo bem? Que bom que você está aqui, Edson. Bom, eu achei curioso porque na busca do Google pelo termo bruxismo, acabou batendo recorde no ano passado, no início da pandemia e durante a pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas explicando já o que é bruxismo para a gente entender. Entendi. Então assim, Soraya, eu também vi muito, muito, muitos casos no consultório sobre pacientes relatando bruxismo, tá? Então o bruxismo nada mais é que uma disfunção temporomandibular. É a articulação, onde nós temos a nossa mastigação, da cabeça da mandíbula e a maxila, que ela está tendo algum probleminha, consequentemente fazendo desgaste do seu dente, tendo alguns outros problemas que vão acontecer no decorrer desse tratamento, né? Tá. E quando a gente fala em bruxismo, tem consequências para a saúde, consequências graves? Tem. É muito importante o paciente diagnosticar isso o quanto antes, porque pode dar uma sensibilidade extrema, pode ter problema na dedução, mastigação, toda a parte, até de postura, isso envolve bastante. Então assim, o bruxismo, se não for bem tratado ou diagnosticado de imediato, pode gerar vários problemas futuros. Entendi. Bom, você começou a falar de alguns sintomas, eu queria que você elencasse os mais comuns e até aqueles que a gente nem imagina que pode adivir desse problema do bruxismo. Vou comentar contigo um que aconteceu esse ano ainda no consultório. Um paciente, ele relatou que estava com muita dor de cabeça e chegou a começar a ter um zumbido no ouvido, frequentemente. E, incrivelmente, isso foi devido ao bruxismo. O paciente estava tendo uma mastigação e forçando mais um lado do seu rosto, teve um desgaste excessivo e, consequentemente, teve esse problema na articulação temporomandibular. Então, o bruxismo, hoje, o paciente que tem um problema de estresse, problema de mordida, oclusão, tem que urgentemente procurar um profissional capacitado. Entendi. Bom, agora que vem o X da questão, né, Edson? Dentre os fatores que desencadeiam esse problema estão a ansiedade e o estresse. O gatilho da pandemia disparou por aqui também? Você começou, você falou de uma situação que aconteceu no consultório. Essa questão de estresse, de ansiedade, esse número nos casos, esse aumento nos números dos casos de bruxismo. Você percebeu isso no consultório também? Muito. Principalmente o paciente que tem... Nos consultórios. Nos consultórios, isso mesmo. Principalmente em São Paulo, onde foi que teve um reflexo muito grande, né? Mas, assim, até fratura de dente. O paciente é um nível do bruxismo tão severo que começou a ter fratura de dente. Então, eu sou especialista em implante também, eu comecei a ter que fazer extração de dente sadio, que teve fratura devido ao bruxismo. Então, assim, o paciente não conseguiu diagnosticar antes, quando foi a fratura, pensou que estava mastigando, amordendo alguma coisa, mas nada, era o bruxismo. Também tem a parte postural, entendeu? O paciente, ele está com muito problema de postura, né? Quando a gente fala, a gente até coloca... Ele fala em postura e eu já fiquei reto aqui. Exato. Isso envolve bastante. Tem um paciente que ele já chega um pouquinho... Você vê que ele está jogando até um pouquinho o ombro. Pode ter muito, muito, tipo, envolvimento com a própria mordida dele, o desgaste, onde ele está forçando mais devido à mastigação. Gente, ele está... Olha, é incrível. Cada vez que alguém senta aqui para conversar comigo sobre alguma situação que envolve saúde, aqui na minha cabeça ela já começa a funcionar muita coisa. Eu já começo a pensar na questão de dor, porque a gente pode pensar que é um torcicolo, dor aqui no ombro, isso também pode ser bruxismo. Muito. Isso é um dos sintomas, né? Um dos indícios do bruxismo. Ah, Fernandinho, torcicolo que eu estou tendo direto. Ah, o que você acha? Exato. Então, pode estar muito ligado à parte do bruxismo, a força, o apertamento, porque o paciente em si ele pensa que o bruxismo é só arranjar os dentes, mas isso pode estar envolvendo um apertamento. Eu, como dentista, vou contar para você o caso. Eu estava começando a dirigir, eu gosto muito de dirigir, viajar, comecei a perceber que eu tensionava muito e apertava. Aham, na hora da tensão. Exatamente. Então, assim, à noite, movimentos para funcionais, bruxismo. Então, eu tive que usar a utilização de uma placa, até depois a gente vai falar sobre o tratamento, né? Vamos falar sobre o tratamento. Mas, assim, usar a placa para conseguir me policiar e tratar esse probleminha. Tá. O Edson, então, a pessoa que começa a apresentar esses sintomas, às vezes ela vai lá no otorrino, ela vai num clínico geral, ela pode ir no neuro também. Isso. Esses médicos acabam direcionando para um cirurgião dentista? Muitos. Hoje, eu falo assim, que quem mais está diagnosticando o bruxismo são os médicos. Ah, o paciente aparece e fala assim, eu estou com muita dor de cabeça, deve ser alguma coisa neurológica. Não. Vai ver, provavelmente, a parte do bruxismo. Não que seja sempre, mas uma boa parte hoje dos profissionais que me indicam são os médicos. Entendi. Bom, a gente está falando aqui de estresse, de pandemia, isso afeta todas as áreas, todos os campos da saúde, principalmente a saúde mental. Eu quero saber de você, como é que você e sua equipe estão lidando com essa situação de baixar o risco do contágio do coronavírus, né? A gente está aí numa fase, graças a Deus, de avanço com a questão da vacinação. Estamos confiantes. Eu quero falar das coisas boas dessa era também. Como é que vocês se adaptaram? Como é que está a rotina de vocês para receber o paciente nos consultórios? Soraya, assim, hoje, igual você falou, vamos falar da parte boa, que é a parte mais difícil a gente está vivenciando já, né? E a parte ruim, a imprensa, de modo geral, já está falando muito sobre isso, né? Muito, muito, muito. Então, todo mundo já sabe dessa parte. Mas hoje eu vejo, assim, que no meu consultório eu consegui rever algumas coisas que eu acabei perdendo no decorrer do tempo. O que é? O meu paciente chega, você tem aquele cuidado dele, tipo, como é que está? Está tomando a medicação? Teve isso? Ou como é que está sentindo uma dor temporomandibular? Passou, pegou o Covid, tomou a vacina? E dá toda essa parte de instrução. Eu falo que o momento, hoje, a gente está tão frio com algumas coisas que quando a gente dá esse carinho, dá esse respaldo, o paciente começa a se sentir mais confortável e perde aquele bloqueio que ele já chega, assim, mais frio no consultório. Então, ele acaba dando mais confiança até para nós. É acolhimento, né? Ficou mais humanizado ainda o atendimento. Isso. E eu mesmo, assim, eu estou tentando o máximo trocar uma ideia com o paciente. Eu pego o número particular dele, ligo. Que legal. Eu falo, assim, que muita gente fala, em grande escala, como é que você vai conseguir fazer isso? Mas, hoje em dia, a gente tem tanto sistema, tanta, tipo, tecnologia, até mesmo programas. Você encaminhar um link para um WhatsApp, para o paciente que está com dor de cabeça, você encaminha esse vídeo. Pô, nossa, eu tenho todos os sintomas que o Dr. Wade e a Soraya falaram. Será que eu não estou com bruxismo? Doutor, posso ir aí? Ele já deu uma triada com relação a essa parte do tratamento. Informação é tudo, né? É bom falar, boa informação. Bom, vamos voltar a falar aqui. Diagnosticado o problema do bruxismo. Quais os tratamentos que existem hoje no mercado para os casos, aqueles casos mais simples até aquelas situações mais invasivas, Wade? Os casos mais simples é desde uma placa meio relaxante. O que seria essa placa meio relaxante? Ela vai colocar todos os dentes em oclusão, onde o paciente vai ter um conforto de uma cétere, dessa articulação, então vai acabar relaxando mais. A parte ortodôntica, um aparelho para colocar os dentes na posição correta, para ele ter uma mordida, até um, tipo, estou em casa, estou relaxando, meus dentes estão todos posicionados corretamente, não está tocando um, o outro deixando de tocar. E até mesmo a parte de botox. É mesmo? Botox, a toxina, causa o relaxamento. Ah, meu Deus. Entendeu? Então, isso ajuda muito. Como você falou, às vezes está sentindo um pouquinho de dor, a aplicaçãozinha de um botox leve, sutil, um profissional que você confia, vai resolver isso. É bem interessante. Agora, falando um pouquinho mais a fundo, igual eu comentei desse paciente que estava com um zumbidinho, é um caso que a gente tem que dar um pouco mais de atenção, que pode ser que tenha que evoluir para uma cirurgia. E isso se torna um pouco mais complexo. Tá, mas também é possível de se fazer. Existe esse recurso também, né? Existe esse recurso também. Tecnologia, preparo. Muito, muito. Falo assim que hoje, assim, a tecnologia não tem limites, né? Mas tem, sim, desde um tratamento prévio, até mesmo um processo que esteja mais degenerativo, né? Degenerado. Então, conseguimos resolver isso, sim. Dá para prevenir esse problema de bruxismo, Eide? Sim. Muito. E é muito fácil. O que a gente preconiza sempre? A cada seis meses no dentista. Principalmente o dentista seu de confiança. Ah, eu sempre vou no Eide, eu vou no João. Onde você for, sempre porque ele vai acompanhar e vai ver onde está tendo aquele toque. Ah, esse dentinho está saindo da posição. Por quê? Ah, esse está desgastando um pouquinho mais. Porque, normalmente, o paciente é leigo. Então, ele não consegue ver, a não ser que tenha os sintomas. Então, ah, eu vou no dentista, doutor, mas tem alguma coisa a mais? Eu estou sentindo um pouquinho de dor, né? Dor de cabeça. Será que não envolve essa parte do bruxismo? Hoje, o paciente mesmo já chega nos, né? Diagnosticando o tratamento ou falando. Já sabendo o que pode ser. Exato. Então, assim, tem esse tratamento prévio, sim. Consegue facilmente descobrir. Que bom. Wade, agora, para a gente finalizar, uma coisa muito bacana. Você tem um consultório aqui em Cascavel, é bem conhecido. Você tem um consultório, você atende em São Paulo também durante a semana. Você tem uma clientela bacana lá. Você foi para um grande centro da América do Sul. Onde está localizado esse consultório em São Paulo? Vamos lá para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que moram em São Paulo. Onde elas podem te encontrar lá? Fala um pouquinho sobre a estrutura desse consultório na capital paulistana. Vou aproveitar que você falou de São Paulo, assim, muita gente pensa que eu atendo a maior parte, os pacientes de São Paulo na clínica de São Paulo. Você acredita que esses tempos a gente fez um cálculo lá que deu mais de 65% de pacientes de fora? Rondônia, Roraima, Juro, 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 Brasília. E é muito interessante, porque, assim, São Paulo, é igual você falou, a capital. E hoje tudo acontece através de São Paulo. Então o paciente vai, ele pega o avião, ele pousa ali em Congonhas, está pertinho da clínica, aproveitando para falar, fica na Vila Nova Conceição, na Santamaro 1047, né? E está à disposição para todo mundo. Uma clínica bem especial, que eu fiz com todo o coração, assim, então, precisando, a gente está à disposição. Que legal, que bacana. Gente, eu vou informar aqui os contatos, né? Você que tem interesse, aqui em Cascavel, você pode encontrar a clínica do Dr. Wadeson através do telefone WhatsApp, é, aliás, telefone fixo 45 3038 4102, como está aí no vídeo, e o WhatsApp 999 00 6671, Cascavel, combinado? Em São Paulo, você que mora em São Paulo ou que mora em outra região aí próxima, que sempre está passando por aí, pode ter contato também com o Dr. Wadeson através do telefone 011 3842 0872 ou celular WhatsApp 944 68002. Anotaram aí? Olha que bacana. E tem o Instagram também, né? Como é que você está no Instagram? Arroba DR Wadeson. DR Wadeson. É isso aí. Não é discussão de relacionamento. Não, não. É isso mesmo. Perfeito, Wadeson. Assim, direto eu coloco algumas dicas lá, é bem interessante. E também quem quiser entrar em contato, às vezes, através de um direct, que hoje a tecnologia vem, né? Cada vez mais tomando conta. É, vem para agregar mesmo, né? Muito bacana. E tem muita coisa bacana que você posta lá, vídeos interessantes, você vai aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que ele falou aqui. Tem dúvida? Manda um direct que eu tenho certeza que você vai ser super bem atendido. Wadeson, obrigada por ter vindo. Excelente semana para você, tá? Eu que agradeço e uma excelente semana para todos nós. Valeu. A gente vai ficando por aqui, mas você já sabe, muito conteúdo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida no nosso canal no YouTube e também nas plataformas de áudio. A gente se encontra. Até mais. E aí 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 E aí